Olá, investidores, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, para quem não me conhece, este é o canal CoinMarketing News, sejam bem-vindos. Como eu falei no vídeo anterior, pessoal, que eu ia trazer uma análise aqui gráfica do SP500 e do Bitcoin para vocês verem, porque realmente o mercado deu uma despencada legal, mas nem tudo é o que parece ser. Vamos acompanhar aqui comigo, acompanhe no vídeo até o final, porque pode ser que haja uma luz no fim do túnel nos próximos meses de janeiro, fevereiro e março, mas enfim, é a minha análise com base naquilo que eu já estudei, com base no meu conhecimento, não é nenhuma indicação aqui mais uma vez para vocês, simplesmente eu vou trazer uma análise aqui e você pode estar de acordo comigo ou não, tá bem? Então pessoal, estou no gráfico do SP500, porque o SP500 é o gráfico que rege o mercado, digamos assim, se a bolsa dos Estados Unidos está subindo, tudo vai subir, por quê? Porque hoje 70% da reserva de valor que tem no mundo hoje é o dólar, é o dólar, acho que é mais de 70%, se eu não estou enganado. Então tudo é influenciado pelo dólar, se o dólar sobe, tudo vai subir, se o dólar desce, tudo vai descer, entendeu? Por isso que a gente tem que ficar atento no SP500, ele é o que vai reger tudo, a gente compara muito o mercado, alguns mercados, né? Bolsa de valores do Brasil, com a bolsa americana, com o Forex, com tudo. Só para vocês terem uma ideia, o Forex, ele movimenta mais de 5 trilhões de dólares por dia, pessoal. 5 trilhões de dólares por dia. A bolsa do Brasil não movimenta nem 5 bilhões, praticamente 5 bilhões aí por dia, para vocês terem uma ideia. A bolsa dos Estados Unidos, se eu não me engano, em torno de 15, não lembro o total direito, não está enganado, acho que é mais de 15 bilhões por dia também. Então, e o mercado de criptomédia, a gente sabe aí que nas últimas 24 horas, sempre nas 24 horas a gente olha e acompanha a Market Cap lá no site da CoinMarketCap, às vezes movimentou 100, às vezes movimentou 90, às vezes movimentou um pouquinho mais de 100 bilhões de dólares nas últimas 24 horas, né? Então, é um mercado que movimenta bastante, o mercado de criptomoedas sim, porém ainda está um pouco distante ainda desse mercado, porque aqui realmente é os tubarões que operam nesse mercado, pessoal. Principalmente no mercado de Forex, o Eurodólar, a gente está falando aqui na casa de bilhões, às vezes o mercado, tipo o Citibank da vida ali, os caras não entram com uma ordemzinha que nem a gente entra, que nem às vezes algum outro mercado entra, os caras entram ali para queimar ali 50 bilhões, para ganhar 50 bilhões de dólares. Então, é muita grana, entendeu? Então, por isso que a gente tem que estar de olho no SP500. Então, o que acontece aqui? Eu estou no gráfico mensal, semanal, desculpa, e eu estou com uma média de 8 branca aqui, essa média de 8 fechada é uma média de 8 branca, sem nenhum período de variação, porém eu estou com essa linha laranjada aqui, é também uma média de 8 num desvio de 10 períodos, tá bem? Então, é duas médias de 8 que eu gosto de trabalhar, principalmente no SP500, porque ele me dá uma visão melhor no meu entendimento, no que eu já estudei, entendeu? E essa média roxa, que é uma média de 80 períodos. Então, se a gente analisar, ela realmente rompeu, né? Deixa eu tentar dar um zoom melhor aqui para ver se fica melhor para vocês verem. Então, realmente, ela rompeu, né? Rompeu a média já semana passada, na verdade, ela já terminou abaixo da média branca, daí ela começou com um gap e realmente ela veio abaixo agora. E o que aconteceu com o Bitcoin foi aquilo que a gente já viu, né? Foi realmente essa despencada louca aqui, até a casa de 40 mil dólares. 40 mil dólares é muito. Porém, ela chegou aqui e tocou na linha tendência de baixa que ela tinha rompido já, né? Que ela veio aqui, rompeu, veio e tocou na linha, nessa LTB aqui. Mas eu já volto aqui para vocês entenderem. Então, por enquanto, ela não rompeu a média laranjada aqui ainda, que eu uso aqui com uma margem de 10 de período aqui de desviação. Mas, enfim, agora ela precisa romper isso aqui. Se ela romper, realmente, ela vai vir buscar essa roxa de 80 aqui. Se ela vem buscar essa roxa de 80 aqui, ela acontece igual o que aconteceu aqui atrás aqui, ó. Isso foi em 2020, né? 2020 aqui. Realmente, ela veio, depois que ela precisa ver, ela rompeu a laranja, rompeu aqui, a roxa aqui, ela começou num gap e daí veio a ladeira abaixo. Aí é... Mas depois também, quando sobe, pessoal, é igual o Bitcoin. Bitcoin, na verdade, segue meio que a linha, a raciocínia aqui da SP500. É a alta infinita, né? Para vocês verem, olha. E realmente, se a gente analisar o SP500, ele não está saudável. Olha aqui para vocês verem como é que está. Ele está muito esticado, pessoal. Olha aqui, ó. Ele está muito esticado. Então, essa reunião que vai ter agora do Fed lá novamente, acho que dia 14, dia 15, não lembro a data exata que vai ter lá nos Estados Unidos, a respeito das taxas de juros e tal. Vamos ver o que vai ser decidido lá. E realmente, pode haver uma grande correção novamente aqui no SP500. Aí, realmente, a gente vai entrar no inverno cripto aí, entre 2 a 3 anos. Aí, a gente vai ver o Bitcoin tendo pequenas, altas. E, infelizmente, a gente vai ver nosso patrimônio aí para você que está se dolarizando agora. Parabéns. Você que fez um dinheirinho no mercado, aconselho. Se você tem algum projeto aí que esteja já no lucro, efetua o lucro. Se não de tudo, pelo menos uma parte do seu lucro. Porque, realmente, se isso se romper aqui, pessoal, eu acredito que muita coisa pode acontecer. Então, é difícil falar para vocês vendam e falar para vocês comprem, porque é complicado. Eu não estou nessa situação, não quero entrar nessa situação aqui com vocês. Eu acho que cada um tem que saber o que está fazendo e cada um tem que cuidar do seu próprio dinheiro. Principalmente se você está num mercado tão capitalista quanto a este, que a gente está aí, criptomoedas, forex e tal. Enfim. Então, agora vamos aqui para o Bitcoin, pessoal. Para o Bitcoin aqui, a gente está no gráfico semanal aqui, né? Então, no semanal ele veio, realmente, ele desceu até essa linha de tendência de baixa, né? Que ela tinha rompido aqui. Ela veio e tocou aqui. Também estou usando a mesma coisa aqui. Uma média de 8 fechada, 8. E uma média aberta de 8 também. De 10 períodos aqui, 8 aberta. Então, ela não rompeu essa média azul aqui ainda. Porém, ela já veio, já tocou, já tocou nessa linha de tendência de baixa aqui que ela tinha rompido. Então, o que a gente vai ter que ver? Vai ter que aguardar. Não tem outro jeito. Se ela fizer isso aqui, mais ou menos. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Ela pode ter tocado aqui e agora voltar à tendência de alta, né? De repente, ela pode até dar uma subidinha aqui, tocar de novo e tentar fazer uma margem maior. Mas, enfim, agora a gente vai ter que aguardar. Isso aí, acredito eu, só a partir de janeiro. Por que só a partir de janeiro que eu acredito? Por causa disso aqui, ó. Olha aqui no gráfico mensal como é que está. No gráfico mensal, ele fez um haramide baixa no mês de novembro e estava nítido que mês de dezembro seria um mês vermelho. Estava nítido. Eu até comentei num vídeo do Augusto a respeito disso, porque eu estava achando que esse mês de dezembro poderia vir vermelho. Realmente, pessoal, olha esse haramide que veio, que aconteceu no dia 4, no mês 4, em abril. Mês de maio veio com tudo para baixo. Porém, ainda não rompeu a média de 8, né? No gráfico mensal. Mas, enfim, vamos ter que aguardar, ver se essa linha tendência de baixo aqui vai segurar. Se ela não segurar o rojão aqui, realmente, pessoal, daí depois que ela romper a média de 8 aqui, aí a gente vai se ver em perigo aí, digamos assim. Agora, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês que eu achei interessante. Olha aqui, eu coloquei uma Fibonacci aqui e a Fibonacci pelo menos está me dando uma esperança maior aqui, digamos. Olha aqui, eu gosto de trabalhar com a meia 1.8 e com a 5.0, com a 50, né, pessoal? Porque as outras lá não são muito chegadas, porque acho que eu acredito que essas duas aqui que me confirma melhor e tem uma assertividade maior. Então, o que aconteceu aqui? Ela veio, né, tocou na 50 aqui, tocou na 50 e veio até a meia 1.8, né? Você tocou na linha tendência de baixo aqui e voltou. Não fechou abaixo, quer dizer, a gente vai ter que esperar o gráfico, esse candle mensal, né, esse mês de dezembro todo acabar, para a gente ver se ele vai terminar abaixo de meia 1.8. Se ele terminar abaixo dessa 1.6, 1.8, que é uma região que, deixa eu mostrar para vocês, aonde, que valor que está esse preço aqui, seria no preço aqui de 44 mil dólares, né? Seria no 44 mil dólares. Se ela fechar abaixo, no gráfico mensal, pode até fechar acima, não importa. Ela pode até fechar acima. Porém, a gente vai ter que esperar o mês de janeiro para ver o que vai concluir. Pode ser que daí, realmente, ela tenha já respeitado e siga a tendência de alta devagarzinho, como ela fez aqui. Mas, pessoal, é... Assim, eu acredito que ela vai dar uma respeitada, sabe? Eu acho que ela vai dar uma respeitada nessa meia 1.8. Se ela não terminar abaixo, se ela não terminar abaixo, lembrando, se ela não terminar abaixo do mês de dezembro, da meia 1.8, abaixo de 44 mil, eu acredito que ela vai ter mais um mês de janeiro, fevereiro, ali, meio, sei lá, lateralizando. Às vezes, de repente, pode até ter uma alta mais significativa aí. Mas, nada certo, né, pessoal? Não tem bola de cristal. É apenas o que eu acho, entendeu? Seguindo, mais ou menos, a métrica do que aconteceu em maio e abril, né? Maio e abril foi o que aconteceu aqui. Porque, realmente, o pessoal está comprado ainda, né? Está muito comprado. Muita gente efetou lucro, sim. Mas, as grandes baleias, elas estão acumulando Bitcoin. Elas estão acumulando, elas não estão vendendo. Elas estão acumulando Bitcoin, então. Por que eu acho, então? Pode ser isso, porque além da meia 1.8, que está segurando aqui, também tem essa LTB no gráfico semanal. Deixa eu voltar aqui. Tem essa LTB no gráfico semanal aqui, que a gente vai ter que aguardar para ver. Por isso que, de repente, ela vai até lateralizar de novo, para depois voltar de novo para tentar romper. Entenderam? Mas, uma coisa que me deixou em alerta aqui, deixa eu tirar essa linha aqui. Uma coisa que me deixou um pouco mais apreensivo no gráfico semanal aqui, foi isso aqui, olha aqui. Ela rompeu a meia 1.8 no gráfico semanal, na Fibonacci. Aí, já acende uma alerta aqui, uma alerta amarela, digamos aí. Porque, realmente, é muito complicado, pessoal. Ficou complicado para a gente no gráfico semanal. Mas, o gráfico mensal é o mais forte de todos, né? Quanto maior o gráfico, mais forte ele está seguindo a tendência. Então, pode ser que, se ele, de repente, não conseguir segurar aqui, realmente, vai daí, de repente, pode ser que venha tocar nessa média roxa de 80 períodos aqui. Que a média roxa também é uma média muito forte. Aí, pessoal, se ela é média de 80 também não segurar, aí, realmente, é caixão, hein? Aí, mas daí ela vai ter que passar de 39, 40 mil dólares aqui, que vai ser, mais ou menos, quando a média de 80 vai estar encostando aqui. Mas, enfim, pessoal, agora é aguardar. É aguardar, não tem o que fazer. Mas, pelo menos, no gráfico mensal, está me dando uma esperança aí. Está me dando uma esperança devido a essa Fibonacci aqui. Que a Fibonacci, ela está, realmente, segurando aí, tá bem? Então, a princípio, mês de dezembro, aí, vai ser, assim, inverninho aí mesmo. Vai fechar em vermelho. Então, vamos ter que aguardar aí o que vai acontecer no mês de... no próximo gráfico mensal, que é o mês de janeiro. Eu acredito que vai dar uma subida. Eu acho que... Porque, geralmente, pessoal, é lógico, pode ser que aconteça dela realmente romper. Pode ser, pessoal, né? Tudo pode ser. Mas, é... Eu acredito que, devido a essas baleias que estão, realmente, só segurando, estão mais, comprando mais, né? Estão comprando mais Bitcoin. Eu acredito que ainda vamos... A gente vai ter mais um período de alta aí. Posso estar enganado, como eu já disse, mas a gente não tem como saber. É aguardar, né? Mas, pelo menos, o que eu conheço de gráfico, o que a gente já estudou de gráfico, o que a gente sabe, é isso, né? Vamos ter que aguardar esse Harami aí, se fechar, se se confirmar realmente abaixo aí, é mais um período aí de lateralização, e depois aquela alta e modesta, devagarzinho, né? Como o Bitcoin vem sempre fazendo, né? Não à toa que, se a gente olhar no gráfico todo aqui, realmente é o que aconteceu nos últimos meses. Tá bem, pessoal? Para quem não entende o que é Harami de baixo, deixa eu mostrar para vocês aqui. O Harami de baixo é quando o mercado está subindo, né? Quando está subindo, aí vem, então, um candle verde, obviamente, um candle de alta, aí, no outro mês, na outra semana, dependendo do tempo gráfico que você esteja analisando, aí vai vir um candle vermelho. Ele vai vir esse candle vermelho menor que esse candle verde, que já demonstra que o mercado já está querendo mudar a tendência, porque ele está perdendo a força. Então, tem o Harami de alta, como vocês podem ver aqui, o mercado vem em queda, aí vem um candle verde modesto, é diferente do engolfo de alta, que é um token grande daí, entendeu? E também o golfo de baixa. No caso, a gente está vendo aqui no gráfico mensal do Bitcoin, é o Harami de baixa. É o Harami de baixa que aconteceu no mês de novembro, se confirmando agora em dezembro. Tá bem, pessoal? E se a gente olhar aqui no gráfico do SP500, no gráfico mensal, olha, aqui está no semanal, aqui no gráfico mensal, a gente está acontecendo a mesma coisa. Está acontecendo a mesma coisa aqui. Olha, aqui tem um candle verde grande, e realmente daí veio esse candle vermelho agora. Tipo, ele é bem menor, teria que ser mais ou menos pela metade aqui, que confirmaria melhor um Harami. Mas enfim, pode ser que aconteça também um Harami consistente aqui, devido ao que está acontecendo, devido a todas as notícias também que estão surgindo. Então, pode ser que se confirme um Harami de baixa no mês de dezembro aqui também no SP500. Só que, porém, ainda no gráfico mensal, não rompeu a média de 8, né? Já no semanal, a gente já sabe que rompeu. Mas então, vamos aguardar, né? Não tem outra solução, né? Mas então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo, ative as notificações aí, para sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ficar por dentro aí do que está acontecendo no mundo das criptos. Muita consciência, siga o seu gerencemento de risco. Também agora, com esse mercado em baixa, vai surgir novas oportunidades, porque realmente muitos projetos que estavam em alta, muito maluca lá, agora vai voltar para baixo. Então, se você for querer comprar, vai comprar aos pouquinhos aí, até porque você não sabe até quando vai vir essa queda. Então, se você pretende comprar algum projeto que você julga ser importante, julga ser bom, vai comprando aos poucos. Não vem ali e coloca todo o seu dinheiro ali, porque a gente não sabe até quando vai ser a queda. Então, se cada vez que vai caindo, vai lá comprar aos pouquinhos, e assim você vai conseguindo melhorar, fazendo um preço médio, porque a gente não sabe, né? Quando que o mercado vai voltar a subir, tá bem? Um abraço a todos, uma ótima semana a todos, e a gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho